Olá, eu sou o Chef Malu Galvão. Em parceria com a ProGas Braese, eu vou ensinar para vocês hoje um Bubble F salgado. Utilizando a Bubble, uma máquina bem versátil. Com ela você pode expandir a sua criatividade produzindo receitas doces ou salgadas, diferenciadas e deliciosas. É o que eu vou fazer hoje. Pizza de pão de queijo com a base da pizza, que vai ser um Bubble F de pão de queijo. E irei finalizar gratinando no forno elétrico Little Chef. Se você gosta de um design mais retrô e precisa de um equipamento mais compacto, essa é a opção perfeita. Vem aprender comigo Bubble Pizza. Para a massa do Bubble, coloque no liquidificador o leite, os ovos, a manteiga, o queijo minhas padrão ralado e o polvilho azedo. Misture bem até unir todos os ingredientes e ficar uma massa uniforme. A Bubble é perfeita para ampliar o seu negócio. Um food truck, lancheria, padaria, entre outros. Possui chapa antiaderente chegando até 250 graus. Além de um timer que avisa quando sua massa ficar pronta. Vamos ligar a máquina e pré-aquecer a 180 graus. Assim que atingir a temperatura, já vamos começar. Passar um pouco de desmoldante nas duas chapas antiaderentes e colocar a sua massa de Bubble de pão de queijo. É muito simples de preparar. Preencha toda a superfície, gire a sua Bubble, segure por 30 segundos e agora já pode programar para 4 minutos. Assim que a sua Bubble apitar, você já pode retirar a massa do seu Bubble Efe de pão de queijo. E olha como ela sai linda. Perfeita para você finalizar com o sabor que desejar. Agora vamos pré-aquecer o nosso Little Chef. Eu vou colocar a 250 graus e ligar o gratinador. O Little Chef possui resistência superior, que é ideal para gratinar pizzas, caramelizar ingredientes e finalizar pratos. O forno é elétrico, com pedra refratária e atinge até 250 graus de temperatura. Enquanto o nosso forno pré-aquece, vamos preparar a nossa pizza. Coloca um pouco de molho de tomate na superfície do seu Bubble. Distribua fatias de queijo mussarela. Vou decorar com peperoni e orégano. Pronto, é só colocar no Little Chef de 3 a 5 minutos. E olha só como ele começa já a derreter o queijo e gratinar super rápido. Pronto, sua pizza de Bubble está pronta para você se deliciar. Super prático, utilizando os melhores equipamentos gastronômicos da Progas Braese. Vamos ver agora como ficou, minha gente. Essa pizza deliciosa e cheirosa que está de pão de queijo, imagina. Vamos ver como ficou? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. Beijos da Malu. Tchau. Tchau.